olá galerinha eu fui no shopping grande rio no dia das crianças não encontrei da minha amiga lari agora eu fui com os meus primos também a gente encontrou as minhas amiguinhas youtubers e sabe o que a gente aprendeu? aprendeu nossa sabe o que a gente aprendeu? a gente foi andar no hoverboard ou smartbands já sei skate elétrico bem melhor assim você não sabe o nome? skate elétrico não sei pronunciar esse nomezinho ah já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito então volta pro vídeo eu tava morrendo de medo porque era a minha primeira vez mas a moça estava lá me ajudando até eu me sentir firme e consegui andar sozinha e aí oh 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 Eba, consegui me equilibrar sozinha, já estou me achando Eba, consegui me equilibrar sozinha, já estou me achando Eba, consegui me achando Ops, acho que a Glenda se distraiu um pouquinho, ela até bateu em mim E aí galerinha, o que você achou? Você tem um esquete elétrico? Você sabe andar? Bota aqui nos comentários Galerinha, é a minha primeira, primeira vez que eu andei nesse negócio No skate elétrico Por isso que eu estou me desequilibradinha Mais uma vez super bem Bota aqui nos comentários o que vocês achavam Então galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Escrevendo as minhas dúvidas E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau 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 Tchau